Jace Ele começou batendo também né, a Oriana A Oriana hesitou porque ela foi Deu uma subidinha ali pra pegar o ar E o Jace começou batendo e puxou Normal, natural, natural, só tem o team nesse jogo eu acho Tem, esse suporte tem A Hell tem tag de time também, mas eu não sei quem é Olha só que jogo emocionante Já tem treta aqui no boss de novo Olha só Uh, Tino vai chegar aqui Foi na Oriana, se quase não devia ter ido na Oriana Aqui né, ou deveria, matou Ah, tem Ignite Essa é a hora que viram e falam Mas se tivesse de Thunderlord matava Matava mesmo, pior é que matava Mas ímpeto é muito flexível no Jace, é muito bom ter ímpeto no Jace Ele entra e sai com muita tranquilidade Mas já que ele veio de Ignite, poderia ser ok até né Pegar um Thunderlord, interessante vocês notarem Aqui que como essa Wave tá voltando pra Oriana Ela não precisa da TP, ela tem TP Vocês podem ver, mas a Wave tá voltando pra ela Então ela não precisa da TP, ela vai chegar Aqui, perdeu um Minion, dois E vai guardar o TP dela Que ela pode usar pra um recall melhor depois Ou pra contestar alguma luta Na bot lane ou no top É bom pra ela manter esse TP aqui Não é uma matchup muito fácil pra Oriana Se o Jace não acertar nenhum poke Mas se o Jace acerta muito poke É uma lane bem chata Porque o Jace ganha do range no EQ né Ele perde na luta, no range Mas o EQ do Jace tem mais range do que a da Oriana O Tinha acabou ficando um pouquinho atrás em CS Naquela descida ali É 5 de farm, não muda nada Ali a Diana encontrou o Tinha Olha o poder do Impetor aqui né O Impetor deixa ele... É bom, ainda é um... Beitou, beitou, beitou É... O TS, Diana é roubada Ele tentou, em vez de ir pro mid direto Ele foi pro bot pra tentar pegar uma kill E não conseguiu pegar a kill É o tipo de situação que a gente... Na minha última solo kill Que a Oriana ficou saindo do... A Leblanc ficou saindo do mid toda hora Se ela não conseguisse pegar as kills Ia ser muito ruim pra ela Mas ela conseguiu Aqui o Tinha não conseguiu pegar Então acabou ficando um pouco ruim pra ele Felizmente o Draven se matou logo em seguida O Tinha ele foi pra cima da Diana Ele tinha fugido tranquilamente Por causa do Impetor Mas também por causa do Impetor Ele conseguia escolher Se ele queria continuar lutando com a Diana ou não Continuar lutando com a Diana ali Foi uma escolha dele Ele podia ter fugido por causa do Impetor Então essa é uma vantagem do Impetor A flexibilidade de escolher as lutas No caso ali ele foi pra cima Provavelmente julgou mal o dano Ou tentou beitar League of Legends, gente Em alto nível é uma balança, tá? Tudo bem que isso aqui é uma solo kill Mas o que acabou de acontecer Dá pra exemplificar o exemplo O LoL é uma balança O Carthus ganhou top A Diana tava do lado de baixo A botlane imediatamente subiu junto com a Diana Pra fazer o Dragon Isso é a coisa mais natural do mundo Se você tá do lado de baixo do mapa Você não perde seu tempo Tentando subir pra contestar uma coisa Que tá acontecendo do outro lado do mapa Você pega o que tá acontecendo do outro lado Tipo, o Lee Sin não morreu Isso foi ótimo Então o time vermelho conseguiu um Dragon Por nada Mas se o Lee Sin morresse no pior cenário Você pegaria um Dragon O LoL é uma coisa Tipo, se acontece uma coisa de um lado Tem que acontecer outra do outro Senão você tá numa desvantagem O time do Carthus Tinha que ser punido Por ter gancado o top E foi Porque eles pegaram o Dragon Rotação do Tim Ai! Ficou bom isso aqui O Tim pegou o shutdown Vai ficar com bastante grana Vai perder uns minions aqui Mas ganhou dinheiro A Oriana fez certo de não descer Não tinha nada pra ela fazer ali A Oriana se descesse ali Ia fazer o que? Nada Ela ia perder tempo dela Ela preferiu puxar E ganhar uma vantagenzinha de experiência aí de far E torcer pro Jayce não conseguir nada Se a Diana tivesse acertado o flash O Jayce não conseguiria nada Mas se ela só descesse Seria uma 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 perda Completa de tempo Agora a Oriana conseguiu um Punchzinho e rotacionou Mas ela tá sendo avistada Ih! É perigoso pra ela voltar aqui hein Fez check no Jayce Nunca é uma coisa boa O time azul vai capitalizar muito nessa rotação ruim da Oriana Que não fez sentido nenhum lá vir pra cá Mas é Team fight aqui nesse 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 ponto é muito difícil Não sei O team detou roubar talvez Gostou o flash Uh! Matou? Ah! Quase! Ai! Por que que tem um Jin aqui? Teve um monte de ping de interrogação Ninguém entendeu por que tinha um Jin aqui Eles são do lado errado da base Tem flashes Draven? Tem É deu ruim a team fight né Bot lane no mid A Oriana já foi pro top né O team agora Provavelmente vai responder essa wave Vai pro top também O Jayce não tem nenhuma chance Com outro late game da Oriana Tem! Ele não tem numa Num confronto que Que seja Pau a pau vai Porque a Oriana Ó! Nesse tipo de confronto Ele tem todas as chances do mundo Ele quebra a Oriana na porrada Isso aqui no late game essa Oriana tava morta já né Vai morrer provavelmente Não morreu Mas... Mas no late game teria morrido Provável É! Eu achei que tava sem ignite também Se não ela tinha morrido Ela dá esses face checks Ela não tem chance nenhuma Isso no late game faz muita diferença Agora num... Num confronto tipo numa team fight Estendida Já tende a ficar mais desbalanceado pro Jayce Pra... Pra Oriana desculpa Porque... É... Isso foi uma leitura da Diana né Porque o team Evidente que ele querer farmar essa wave antes de resetar É natural isso E o time da Diana tava puxando mid Então... O team provavelmente não imaginou que tinha uma Diana ali Mas... O time dela tá com vantagem Então... Esse tipo de coisa pode... Pode acontecer Não deveria acontecer Mas pode acontecer Mas... A outra vantagem que o Jayce tem pra cima da Oriana É o que eu falei O EQ do Jayce tem um range maior do que a... Do que a Oriana Então em fight onde a Oriana não tem visão O time do Jayce consegue entrar antes Meu Deus a Diana quase solou Esse tipo de coisa pode acontecer Do Jayce mandar um EQ muito pesado pra cima da Oriana antes da luta começar E tirar metade da vida dela E aí... Nessas situações a... A Oriana também sofre É aquela coisa Oriana contra a Zoe Se a Zoe ficar sem conseguir encaixar nada antes da luta A Oriana dá um pau na Zoe Mas sempre tem aquela chance da Oriana tomar um soninho antes Ou tomar um... Um quezinho antes e começar a teamfight com metade da vida O Jayce é mais ou menos assim Se der face check O Jayce vai ganhar Se não tem a possibilidade de dar EQ Mas numa luta A Oriana tem mais... Tem mais presença numa teamfight do que o Jayce, né? Natural O team conseguiu um chat tá muito bom Fechou o eclipse aqui já Tá forte, tá forte Não tá fraco não Não que ele seja horrível, tá? Mas ele... Ele não quer tanto a teamfight quanto a Oriana É que eu acho que o team aqui nesse jogo tem problemas na side Porque ele não consegue fightar com esse Lee Imagino eu Eu acho que não dá pra duelar com o Lee Mas... Como ele tem ímpeto Ele consegue pular no Lee Usar tudo E vazar com um milhão de move speed Nossa, o Danda de Ana Ó a questão do range aí O Draven vai morrer É... O Draven não teve nem chance contra o range do time, né? O Jin abre a ult Vem EQ do Jayce É difícil de contestar Essa Oriana aqui tá bem chachada Nessa situação Vamos dar uma olhada aqui no EQ do Jayce No Draven Deu zero de dano Não sei... Não sei o que aconteceu Deve ter bugado Para o clean Eu acho que não tem como clicar contra o Lee É muito forte num V1 esse campeão, né? O Jin fechou a Muramana Tá sólido aqui O EQ dele vai machucar Especialmente a Oriana e a Diana A Hell não se machuca, né? Por nada Mas a Diana machuca Ela não tem armadura E a Oriana tem uns Zhonya ali, mas... Putz, a Oriana tá traumatizada com o Yone, né? Mais uma vez A Diana entrou sem follow-up Nenhum É porque a Oriana tá muito... Muito... Muito em choque Olha como sofre pro range esse time Muito bom o EQ do team Ele sim fez o que ele tinha que fazer Não tinha TP Ficou puxando o bot Tá certo O EQ do team muito bom E o Jin também acertou muito bem ali Esse time não perdia teamfight Mas se eles não conseguissem acertar o... O dano inicial O time azul lutava de volta muito bem Com o Jin abrindo a ult O ult do Carthus E dando a distância do EQ do Jayce O certo é isso Fez o Dragon, vazou Não tem perigo deles subirem pra fazer Baron O Baron tá morto O time vermelho desesperado pra achar uma luta Isso aqui é só dar desengage Veja aqui o Maokai aperta R Dá desengage se precisar Maokai ultou aqui Óbvio a Oriana Tô com pena dessa Oriana Aí aqui é desespero né Hel tentando entrar Ah... O Carthus bem posicionado ali no meio de todo mundo O Ione passando a faca Não deu tão bom isso Nossa, Alistin jogou muito bem Ah, deu bom sim O Ione tá muito forte Oriana completamente deletada do jogo Diana lutou bem Mas lutou sozinha De novo Hel lutou bem Mas lutou sozinha Muito bom, muito bom aqui Por parte do time do Tim Tim acertando os poucos muito bem Se posicionou bem na luta né O Tim se posiciona muito bem nas lutas Uma vantagem do Tim O pessoal fala muito que ele é KDA player Mas é uma... O KDA bom Ele é meio que uma consequência De você tá bem posicionado Por boa parte do... Do jogo né A gente pode argumentar que o Tim Não se arrisca tanto Eu acho que isso pode ser uma... Uma coisa que dá pra criticar O KDA Por si só O KDA player Que costuma falar do Tim Pode ser por dois motivos Pode ser porque ele se posiciona muito bem Ou porque ele não se arrisca tanto Eu acho que a maior parte do tempo É porque ele se posiciona muito bem Mas... Mas dá pra dizer que em algumas situações sim Ele não se arrisca tanto Talvez não necessariamente Porque tá pensando no KDA Mas porque é um estilo de jogo um pouco mais... É um estilo de jogo mais calculista né Eu acho que jogadores que calculam bem As plays Você pode pensar da seguinte forma É uma coisa que eu pensava muito sobre Quando eu jogava Eu acho que eu não falei sobre... Nunca falei sobre isso na... Na live Mas é uma coisa que você pode pensar Da seguinte forma Você tem uma play Que tem 80% de chance de dar certo E 20% de chance de dar errado Eu acho que um jogador calculista cauteloso Faria essa play Agora se você já pensa numa play Que tem 60% de chance de dar certo E 40% de chance de dar errado Será que um jogador calculista cauteloso Faria essa play? Pode ser o caso do Tim muitas vezes Entende? E aí ele acaba ficando com um KDA bom Porque... Porque ele não toma esses 40% de risco aí Em muitos casos Pode ser uma... E ele se posiciona bem a maior parte do tempo Mataram a Diana A Diana está desesperada Dentro da Picov Esse jogo já virou completamente Aqui A Oriana coitada O Draven Tomou ulti do Mokai Ficou 50 segundos parado Esse Draven não consegue bater Ele não tem alvo Esse Draven não tem alvo Esse Draven não tem alvo pra bater O Jaycee só entra quando ele quiser É? Sobre o Draven Por um lado eu fico triste por ele Aí você olha pra um jogador Como o robô O robô já é um cara que claramente Ele tem mais... Ele fica mais confortável Tomando esse tipo de risco Talvez o robô se tenha uma play Que tem 20% de chance de dar certo Ele toma esse risco E aí ele é evidente Às vezes é solado E fica com um KDA ruim Mas... Porque ele toma esse risco Não necessariamente é uma coisa negativa Entende? Pode ser que esses 20% se derem certo Ganhem o jogo sozinho É aquela coisa Quanto maior o risco Maior a recompensa, né? Esse jogo honestamente Eu acho que já tá completamente dominado Pelo Bullseye Tipo... O Kratos já tá numa posição Que ele tá nem aí Se ele se mata E aperta R morto O time dele ganha fight Ele tá fugindo pra apertar R Olha que safado O Ione tá nível 18 já Conseguiram pegar o time Mas eu acho que não importa Aqui o Ione tá vivo O Ione tá vivo E o Draven É Draven ele sim Como eu falei pra vocês O Draven não consegue bater Tá bateu bem É porque o Maokai tá morto, né? O que limita o Draven na luta é o Maokai Tá morreu Esse Ione tá muito brabo Será que ele é algum pro player? Ou será só um Mono Ione Pesco Tapa? Dá solo kill europeu Não sei Tá de Serilda já o Team O Team tá muito forte Eu acho que o Team nesse jogo Poucas vezes ele precisou entrar Porque realmente ele não precisa entrar O jogo do Team aqui é de longe mesmo Se ele entrar ele corre o risco De se expor demais ao Wombo Combo deles Porque não dá pra desconsiderar Que esse time aqui ele tá atrás agora Ele perde no range Mas ainda tem um Wombo Combo sólido, né? Entra a Hell Entra a Diana com bola da Oriana É puxado aqui Tem potencial de Teamfight muito bom É... Não foi um bom exemplo de posicionamento Mas... Não vai rolar uma punição muito grande aqui, né? Provavelmente É só ninguém tomar engage agora O perigo é tomar engage Essa Diana tá com sangue no olho Porque agora tem uma desvantagem no Mary Que tá sem o Jace Então aqui já fica bem mais tranquila a luta Esse cara, coitado... Nossa, a Oriana, meu Deus do céu Nossa, saíram ainda Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Nossa... Caramba É justo isso? Puts... É... Quem ganhou o X1? Quem ganhou o X1? Eu aposto no Draven Ih, não aposto mais não Aposto sim, aposto no Draven Haha... O Lee Sin não conseguiu jogar side Porque o time dele toda hora tava morrendo Agora ele é derretido Olha o dano do time Tomou uma martelada na cabeça Putz... Putz... Acabou Aqui acabou Sem a Diana não tem dano A Oriana tomou o ult do Maokai Tadinha, eu tô um pouco triste pela Oriana Ace clean GG O team fez o papel dele nesse jogo Jogou de longe Deu poke Jogou com a condição de vitória do time Que era jogar no range Uma partida clean Middiff Oriana 0-8 Middiff